Horas antes da bola rolar no Mineirão pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, a selvageria tomou conta da região leste de Belo Horizonte. Foram registrados diversas brigas envolvendo torcedores uniformizados de Atlético e Cruzeiro. Nas imagens, podemos perceber muita fumaça, correria e vândalos atirando pedras e pedaços de madeira. De acordo com a polícia militar, mais de 100 pessoas se envolveram nas inúmeras brigas que foram registradas na capital. Um homem foi baleado no ombro e deu entrada no pronto-socorro Vera Cruz. Ele foi atendido e liberado. Infelizmente, outro homem, este de 25 anos, torcedor do Cruzeiro, também foi baleado e chegou a ser encaminhado para o hospital de pronto-socorro João XXIII. Ele passou por cirurgia na região do abdômen, mas não resistiu e faleceu. Por parte dos dois times, o pedido era de união e paz nos estádios. As diretorias de Atlético e Cruzeiro até almoçaram juntas com o objetivo de dar exemplo de civilidade e respeito para a sociedade. Dentro de campo, mais pedidos de paz e tolerância. Os times entraram em campo lado a lado, numa bela cena que ficará registrada em mais uma página do Clássico. Já quando a bola rolou, embalado por quase 53 mil torcedores, o que vimos foi um Atlético mais agressivo, buscando abrir o placar. A primeira chance de perigo foi logo no primeiro minuto de jogo, com o chute de Jair fora da área que assustou o goleiro Rafael. Logo depois, aos três minutos, se aproveitando de um erro na saída de bola do goleiro Rafael Cabral, Quiano toca para Hulk, que dribla o goleiro fora da área e finaliza com gol aberto, mas manda para fora. A única chegada da Raposa na primeira etapa foi com este chute de fora da área de Pedro Castro, que domina e finaliza bem, mas Everson, bem colocado, só encaixa. O Atlético era melhor e, de pé em pé, foi ao ataque até Savarino dominar a bola na entrada da área e finalizar rasteiro. Passou muito perto da trave direita. Aos oito minutos de jogo, o galo chegou pela direita, o cruzamento passou por todo mundo e a arana emendou de canhota. A bola ficou viva na área até que Hulk tentou uma bicicleta, mas a bola saiu fraca e no meio do gol. A partir daí, o jogo se equilibrou e a blitz inicial do Atlético esfriou, até que aos 23 minutos, Hulk exigiu uma excelente defesa de Rafael Cabral. Na volta do intervalo, o cruzeiro veio melhor. Logo aos dois minutos, o garoto Vitor Roque, melhor jogador da Raposa no jogo, aproveitou um erro grotesco do zagueiro Godin, ajeitou o corpo e finalizou, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 15 minutos, Hulk recebeu na área pela direita, passou como quis por Oliveira e cruzou fechado, mas o Willian foi perfeito no corte. Aos 24 minutos, Jair recebeu no meio, limpou o marcador e finalizou de canhota, mas sem força. Na sequência deste lance, o cruzeiro saiu rápido e Bruno José cruzou da direita, na cabeça de Vitor Roque, que antecipou o goleiro Everson e balançou as redes do Mineirão. A partir do gol cruzeirense, o Atlético foi com tudo para cima para buscar a virada. E conseguiu. Aos 27 minutos da segunda etapa, Vargas recebeu inversão pela esquerda, foi para cima de Rômulo e cruzou no segundo pau. Hulk apareceu livre, quase debaixo do gol, mas parou no travessão. Na sequência, sempre ele e Hulk, cobrou falta e Rafael Cabral, impecável no jogo até então, fez mais uma bela defesa. O empate veio com um lance polêmico. Nátio Fernandes lançou na área para Hulk, Oliveira afastou de carrinho, mas o árbitro viu toque no atacante atleticano. O lance polêmico foi marcado, pênalti. Na cobrança, Hulk bateu no cantinho e empatou o clássico. Após um empate, o Atlético cresceu ainda mais na partida e só não virou neste chute de Ademir porque Rafael Cabral fez mais uma belíssima defesa. Mas Ademir, que entrou muito bem no jogo, iria garantir a vitória atleticana no último minuto. Aos 52 minutos, Guilherme Arana cruzou na medida para o atacante atleticano livre na área, apenas completar com a perna canhota para virar o placar. Final de jogo, Galo 2, Cruzeiro 1. Pela boa partida dos dois times, vamos torcer para que este não seja o único clássico entre os dois maiores rivais de Minas Gerais neste ano. E que a rivalidade fique apenas dentro das quatro linhas.